Fala galerinha do canal, aqui é a Jonta Ramos, mais um beijo pra vocês Estamos aqui na represa do Poço Pratão, se refrescando Porque aqui tá muito quente, tá calor demais, olha lá o Leonardo Afundou, olha lá ele afogando lá atrás E o Carlos, Carlos Henrique, está lá no cantinho do vídeo, vocês podem ver Fala um oi aí Leonardo Godoy Fala um oi aí Carlos, fala alô galera E estamos aqui, o lugar aqui, olha o tanto que o lugar é bonito, olha lá como vocês podem ver Reparando bem o lugar lá, olha o tanto que o lugar é bonito O lugar é excelente, o lugar é ótimo, o lugar é bom pra nadar Vocês tem que vir aqui mais vezes galerinha E é isso aí, depois vamos gravar outro vídeo pra vocês, tamo junto, é nóis